Um Só não esquece de curar Não, 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 relaxa, relaxa, relaxa King Link, brilha pelos 7 Nuggets, brilha pelos 10, muito obrigado, mano Mas aí tu vai tá fraco? É, aí eu não vou ter, né Parasita, não vou ter artefato Né, mas... Mas dá! Tá ligado? Dá! É o que importa, né Cara Ai, meu Deus Hardcore, meu irmão, cê tá maluco, mano Pelo amor de Deus, mano Ai, comei dano ou não? Nossa, eu esqueci desses outros Caras que atiram, mano Ah, não! Ah, tudo bom Meia bomba, meia bomba Menos de meia bomba Né? Menos de meia bomba Ah, o bicho não vai passar a arma, não? Quase acaba... Ah, eu não vi o bagulho no chão, mano Tava olhando pra cima Tamo tranquilo Meia bomba Acabou a primeira 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 fase já foi Vambora Segunda Vambora Segunda Full HP 3 rio ainda, mano Nice 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 Cara, calma Já essa parte Na segunda fase Eu não lembrava Achei que pra mim Isso aqui era na terceira Vem, tio Vem Meia bomba Tomei uma daninho Vamos esperar ele gastar isso daqui Tomei mais um daninho Vou gastar, eu acho, minha vida Minha primeira vida Só pra não dar merda, né? Caso dê merda Meu controle morreu Parou de vibrar Caralho É maldade Não Gastei a vida sem querer Ah, tava sem vida, né? Tá de boa Parou, tô full Tenho duas ainda, mano Gastei a vida sem querer, mano Eu fui pular Eu achei que eu ia... Não preste atenção Alan, Alan Pelo amor de Deus Gente, isso daqui é muito difícil, velho Nossa, eu vou morrer Acabou a minha vida Eu não enxergo Eu quero ir pra trás, mano Tá muito perto essa porra Meu Deus Meu Deus Minha vida Por favor, eu não mereço Parece RPG, ó É um capetão Criado coach main, virou seu pro segundo meio, salve Dave, manda salve pra Marcelo, meu amor, salve a Marcelo O que foi isso? O que foi isso? Fênix game, me enviou seu proprar em brigada É É o demônio O que porra é essa, cara? É isso aí que eu posso? É isso aí que eu posso? Galera, eu tô... Eu tô conseguindo dar dano a esse cara? Não Onde é que eu posso dar dano? Será que... Ou é? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Merda É nesse bagulho vermelho, será? Ah, é isso mesmo Tô bem na boca Tô bem na boca Meu Deus Oi Oi Eu tô bem na boca Nem menos o nome dele Agora que eu vi Que porra O que tá acontecendo aqui? Eu tô bem na boca Eu tô bem na boca Fudeu 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 É Pô, esse não... Né Obviamente Cheguei sem vida e tal Até cheguei na segunda forma dele Fudeu Não Fudeu 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 Porra, ele tá dando esse tiro aí Que ele não tava dando na primeira Ai, fodeu, mano Caralho, já mamei pra caralho Já tomei muito tiro aqui Não era pra tomar Ah, caralho, dei dash Foda-se Vambora, vambora Bora, bora, bora Já vou dar um L1 aqui Que é pra ver se dropam as resina Isso foi rápido Caralho, minha arma agora tá dando dano de verdade Caralho, minha arma Caralho, minha arma agora tá dando dano de verdade Caralho, minha arma Minha vida tá bem na bossa, cara Ah, para que eu tomei essa, cara Ah, vai se fuder todo mundo, cara Desculpa, gente Vai se fuder seu olho de merda Caralho, olha minha fucking vida, cara Aí é foda, né, caralho Porra Astronauta ou Ronaldinho, caralho Ui Ai, Brasil Ah, vai se fuder, cara Ai, seu merdinha Vambora Porra Mais, velho Valeu, capitã Galera, vamos lá, mano Que é agora, velho Outra vez faltou dano e tinha coisa de sobra, né, mas agora talvez tenha dano, mas... Ah, mano, vai aí, ó É, tomando uns danos pouco Caralho Tô nervoso Tá, agora a gente tem dano, gente Agora a gente tem dano Já que o dono quer ficar se abaixo Usou o item Ah, que merda A gente tem a chance de não usar, né, Max? Vambora, gente Agora a gente tem dano, né, Max? Mas... A gente vai ficar aqui mesmo, velho Será? Ah, mó medo de pular ali, velho Caralho Caralho, pessoalmente não tá indo, meu Ai, caralho Tá pegando ele, velho Ai, caralho Caralho, caralho Ah, fala sério Nossa, eu tô tomando muito... Que isso, mano Show de laser, velho Mano, na moral Que porra é essa? Tá ligado? Pô, queria chegar mais perto Mas tô com medo de pular, velho Ai, não Achei que vinha laser em cima de mim É, agora não tem mais cura, não Opa Beleza, mano Dano a gente tem agora, né, mas... Ai, velho Tomara que vá agora, mas não tem mais cura Não tem mais cura Ai, mano, como criar astronautinha, né? Pegou essa merda? Ah, velho, essa porra de silêncio tá me comendo o cu Ah, velho, essa porra de silêncio tá me comendo o cu Ah, velho, essa porra de silêncio tá me comendo o cu Uh, eu não acredito, mano Eu não tava gravando como a gente salvou essa run, cara Acho que eu vou pegar a da outra gravação com webcam, velho Mano, essa run, ela tava totalmente perdida Eu não acredito, mano Eu não acredito, gente Que salvamos essa run lixo, velho Quer dizer, não, ela tava muito boa, mas... Se joga o pau no cu Se eu estragar tudo Tchau, tchau, tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma